e PlanPyping Tutorial Básico. Este vídeo mostra como gerar relatórios de materiais desde o módulo de banco de dados. Para cada informação disponível, se encontra definido por default um formato de relatório. Vejamos como exemplo o caso do material do projeto que é acessível desde a opção de dados originais. Basicamente temos sempre duas opções. Visualizar os dados. Eventualmente aplicando um filtro, isto se utiliza para uma revisão rápida da informação. E a outra opção é gerar um relatório a um arquivo. No caso específico do material do projeto, já se encontram definidos vários tipos de filtros. Esta opção gera o relatório de uma linha com as quantidades dos materiais sem somar. ou seja, como cada trecho de tubo com seu comprimento. Isto é o mesmo, mas para o modelo 3D. Esta gera o relatório de uma linha com as quantidades de materiais totalizadas. No tutorial avançado é explicada cada uma dessas opções. Selecionemos esta opção como exemplo. Selecionamos agora a linha da qual vamos a gerar o relatório. Salvo uma opção só no menu anterior, todos os relatórios se podem gerar em um arquivo de texto ou em formato GCLS. Vejamos em formato texto. Nos dois casos, veremos esta janela onde se mostra o formato de relatório que se usará. Dado que para cada tipologia de dados, poderiam estar definidos mais de um formato e também modificar este formato e visualizar uma vista prévia. No tutorial avançado se mostra como funcionam estas opções em detalhe. Por agora, simplesmente, geramos o relatório. Definimos o nome do arquivo de saída e o abrimos. Isto é o conteúdo que se refere à linha que selecionamos. Agora, repitamos o mesmo, mas gerando o relatório a um arquivo formato GCLS. Para isto, temos que ter instalado Excel. Vejamos a opção de modificar o formato. Se abre esta janela que nos permite modificar o formato e também gerar uma vista prévia. Se abrimos esta janela e geramos o relatório. Aqui o temos. De cada informação disponível no módulo de banco de dados, se pode gerar um relatório. É o caso do estado de atualização dos cômputos de cada modelo 3D. Já vimos os relatórios de materiais da tubulação. A lista de linhas definidas nos modelos 3D. A lista de equipamentos definidos nos modelos 3D. A lista de bocais de equipamentos e todas as opções de referências. Geremos como exemplo o relatório de todas as classes de tubulação. Aqui está, esta é a classe A661. Esta é outra classe. Para revisar uma classe carregada, temos que gerar um relatório deste tipo, onde aparecem, bem claro, as descrições dos códigos de componentes e de material. Todos estes formatos de relatório se podem modificar, importar de outros projetos e personalizar da forma que seja mais conveniente. E aí E aí E aí Obrigado.